Fala galera, pra quem não me conhece, sou o Bruno Vinicius, da Tatuapé Conceito. E eu vou estar contando um pouco da minha história e como surgiu esse império hoje que é a Tatuapé Conceito. Pra quem não sabe da minha história, eu vim de família humilde, nascido na quebrada aí da Vila Rica. E comecei minha carreira com 15 anos trabalhando no supermercado como pacoteiro. Lá eu trabalhava 8, 9 horas por dia pra ganhar 300, 400 reais por mês. E nunca fiquei satisfeito, sempre quis ter um algo a mais, sempre tive na cabeça que aquilo não era pra mim, era só um começo, eu ia crescer com aquilo. Foi aí que na época eu tinha um amigo meu que trazia bastante produto dos Estados Unidos, ele trazia perfume, trazia eletrônico. E ele trazia roupa, mas não era o forte dele. E um dia eu fui na casa dele, eu vi aquelas roupas lá parada, perguntei pra ele se eu poderia vender aquelas roupas. Ele falou, ah, pode, faz um teste. E eu sempre tive um sonho de ser empresário, eu sempre tive um sonho de ser empreendedor. Às vezes eu até comentava com alguns amigos meus, inclusive até alguns familiares, o pessoal dava risada de mim. Pô, você acha que você vai conseguir? Às vezes o pessoal acha que só pelo fato da gente vir da quebrada, a gente jamais vai conseguir sair da quebrada. Então às vezes o pessoal, pô, sua trajetória tem que trabalhar pra alguém, você tem que trabalhar em algum lugar. E eu sempre tive um sonho de querer ser maior. Foi aí que eu consegui vender essas camisetas e comecei a investir nisso. Foi aí que eu consegui, peguei com ele, foi 10 camisetas e levei numa quadra. Onde eu jogava bola. Chegando ali naquela quadra, ali pros meus amigos, em questão de 15 minutos eu consegui vender aquelas camisetas. E na época já deu uns 800 reais, 700 reais de lucro. E eu falei, pô, acho que isso daqui é pra mim, acho que é isso que eu vou investir. Na época eu não tinha dinheiro. Minha mãe sempre veio de uma família muito humilde. E eu pedi dinheiro pra ela emprestado. Ela, com muito sacrifício, conseguiu me emprestar na época 500 reais, que era o que ela tinha. Ela falou, filho, eu vou te dar esse dinheiro que é o que eu tenho guardado aqui. Foi aí que eu peguei esse dinheiro com ela e comecei a vender, comprar e vender pra alguns amigos conhecidos. Esses amigos conhecidos eu sempre ia vender e falava, pô, me indica algum amigo que eu te dou um desconto. E o pessoal começou a me indicar, começou a ver que as peças eram de qualidade. Na época era muito difícil da gente achar Hollister, Abercombre, Aeropostale, original. E eu conseguia ter esse esquema de vender. E aí eu comecei a vender esse produto original, o pessoal gostava do produto e comprava de novo. E foi crescendo, foi crescendo. E eu comecei a atender em casa. Então eu comecei a anunciar no Facebook, na época era Facebook. Eu anunciava no Facebook que eu tava vendendo na minha casa. E vinha gente de longe já naquela época. E eu comecei a vender demais naquela época, começou a crescer. E até que chegou um final de semana, que minha mãe chegou em casa e a casa lotada. Tinha gente no banheiro, gente no quarto. A casa bombando de gente dentro da casa. E ela falou, filho, não dá mais, você vai ter que alugar um negócio pra você. Foi onde eu consegui alugar, onde é Tatuapé Conceito hoje. Na época era Tatuapé Outlet. Aí a gente alugou espaço, que era tipo uma casa antiga. E tinha bastante parede, a loja era uma loja feia. Não tinha poucas araras. E não tinha muita roupa, porque na época eu não tinha condição de comprar muita roupa. Então tinha poucas roupas na loja. Mas a gente começou o trabalho. E começamos a crescer com trabalho, muito trabalho, dedicação. Sempre focando muito nos clientes, sempre focando muito no atendimento. A gente sempre teve uma prioridade aqui na loja, que é sempre atender bem os clientes. O cliente se sentir exclusivo. É por isso que a gente hoje fideliza muito o cliente com a gente. E começamos a crescer. Depois de quatro, cinco anos, foi onde eu tive algumas reuniões e algumas marcas. E eu não poderia mais trabalhar com Tatuapé Outlet para ter alguns produtos exclusivos. Foi aí que a gente teve a grande sacada de mudar para Tatuapé Outlet, para Tatuapé Conceito. Hoje a Tatuapé Conceito trabalha com os principais artistas do Brasil. Isso foi uma coisa muito natural. Foi uma coisa que a gente não precisou ficar se humilhando, chamando. Os caras começaram a ouvir por causa do produto, porque hoje os caras querem produto diferenciado. Então eles estão toda hora fazendo um show, toda hora numa festa. Eles não querem estar com produtos que você encontra em qualquer lugar. Hoje, graças a Deus, a gente entrou nesse público, que é um público que traz muitos clientes através deles. Quando eles marcam no Instagram, a gente consegue também ganhar muitos clientes através deles. Diego Cardoso, trabalho aqui na Tatuapé Conceito aproximadamente cinco anos. Um lugar que me abraçou de mãos abertas, para te falar a verdade. Cinco anos, não era dessa estrutura quando eu cheguei aqui desse jeito. Marcas, estrutura, espaço totalmente diferente do que a gente vive hoje. Cinco anos de muito aprendizado, sempre vivi nesse meio de confecção de roupas. Mas aqui foi um lugar que eu me encontrei. Me encontrei no estilo, me encontrei com a equipe, me encontrei junto com o Bruno. Na parceria do dia a dia. E com certeza não pensei nisso quando cheguei. Mas foi um lugar que me deu a oportunidade de crescer no dia a dia. Não trabalhávamos com todas essas marcas que hoje trabalhávamos. Eram marcas inferiores, marcas nacionais. Algumas marcas importadas, mas com menos giro do que a gente tem hoje. Hoje a gente já está com uma parte premium de vários tipos de marcas. E também hoje a gente consegue atender desde o mais jovem até o grande empresário mais velho. E a gente tem espaço para todas as idades aqui. A evolução da loja é nítida e eu observo isso no meu dia a dia também. Mas são dois anos aí depois da nossa reforma, da transição tatuapé outlet, tatuapé conceito, que é o que a gente vive hoje. Hoje a gente quer dar um conceito de como se vestir. A gente ajuda as pessoas a se vestirem de um jeito, se eles quiserem mudar do mesmo jeito ou de um jeito diferente. Então a gente vem com um conceito diferente há dois anos. Então eu fico muito feliz de estar dentro dessas transições também. Eu tenho certeza que daqui para frente vai vir ainda mais coisas para vocês. Então é um lugar que hoje eu me vejo que consigo ficar bastante tempo. Ter uma família sobrevivendo daqui, do dia a dia. Então na verdade meu agradecimento é gigante. Quero agradecer muito aos clientes também que vêm fazendo todo esse trabalho ser realizado. Então agradecimento é gigante aí para vocês, ao Bruno e à nossa equipe. Que o dia a dia a gente vive mais entre nós do que na nossa família particular. Então agradecimento a todos vocês. Tá bom? Diego Cardoso. Aqui normalmente é o Cardoso, né? Às vezes até esqueço do Diego. Mas de verdade agradecimento é gigante, viu? Queria deixar uma mensagem aí para todo mundo. Se você tem um sonho, independente do que vão te falar, independente das dificuldades, para até o final, jamais desista. Sempre no seu foco, sempre no seu objetivo. Quem quer, consegue. E muito trabalho e muita fé em Deus. E a mensagem de hoje é isso. E quebrada venceu. Tamo junto.